Ela se envolve, tá cansada de balada Será que isso pode ir, tá descendo pra baixada Tequila, ciroque, deixa ela à vontade Deixa ela com vontade de tirar matérias de baile Deixa ela começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe Chegou o verão e pra ela ficou bom Que ela não se estressa, atenção é ela Chegou o verão e pra ela ficou bom Que ela não se estressa, atenção é ela Chegou o verão e pra ela ficou bom Que ela não se estressa, atenção é ela E aí, Fael, detona, que vagabundo! Ela se envolve, tá cansada de balada Será que isso pode ir, tá descendo pra baixada Tequila, ciroque, deixa ela à vontade Deixa ela com vontade de tirar matérias de baile Deixa ela começa a gingar, começa a dançar, sente a vibe Chegou o verão e pra ela ficou bom Que ela não se estressa, atenção é ela E aí, Fael, detona, já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo!